Pessoal, tá surgindo um boato aí no TikTok que aqui no Brookhaven tem casas com quatro cofres. E, gente, eu tô achando essa história muito estranha. Então eu vim aqui no Brookhaven primeiro, né, no meu server privado. Mas lá no TikTok eu vi, galera, que dizem é em server público e que vocês têm que colocar o hotel abandonado e depois ir no porão de uma casa pra você acessar esses quatro cofres. E lembra daquela casa amarela que todo mundo diz que aquela casa não tem cofre? Pois é, gente. Dizem que é naquela casa que tem esses quatro cofres. E aí, você? Você acha que isso é verdade ou é mentira? Galera, eu vou dar a minha opinião. Eu tô achando essa história muito, muito, muito estranha. Por quê? Primeiro, eu vou colocar essa casa aqui porque dizem que é essa casa que tem quatro cofres. E como eu tô no meu server privado, eu tenho câmera livre, gente. Então se tiver algum cofre escondido nessa casa aqui, a gente vai conseguir descobrir hoje. Depois, a gente vai tentar fazer o truquezinho lá que fala no TikTok pra ver se isso é verdade, gente. Então deixa o comentário de vocês nesse vídeo se você acha se isso é verdade ou se isso é mentira. Coloca assim, Nath, eu não sei. Ou Nath, eu acho que é verdade. Nath, eu acho que é mentira. Enfim, deixa o comentário aí de vocês. Eu sei, galera, que nessa casa aqui, ó, aqui embaixo tem um bugzinho, né? Aqui, exatamente nesse lugar. Se vocês pegarem, eu acho... Deixa eu ver se eu consigo com o saco, galera. Deixa eu ver se eu, eu colocando o saco assim, ó. Não, eu acho que tem que ser o colchonete mesmo. Então, peraí, deixa eu pegar o colchonete. Beleza, peguei o colchonete. Então, o primeiro local que a gente vai testar, né? Pra saber se isso é verdade ou não, vai ser aqui. Não, pera, calma. Eu não tô conseguindo, galera. Beleza, consegui. Então, gente, olha aqui, ó. Já estamos dentro desse local. E aí eu vou usar o meu Shift P. Galera, aqui nessa parte não tem nada de cofre. Então, primeiro fake news. Aqui embaixo a gente já tem a dúvida que não tem. Beleza, vamos sair daqui. Que legal. Agora eu tô presa no negócio. Como que eu vou sair daqui agora, socorro? Meu Deus do céu, gente. E agora? Pera, eu vou tentar sair. Eu vou tentar sair. Socorro, eu vou ter que dar reset. Pera, eu vou dar reset. Beleza, dei reset, né? Por quê? Porque eu sou bem inteligente, né? Eu entrei dentro do negócio e agora eu não sei sair. Cara, eu tô pensando em comprar um negócio de velocidade máxima, né? Por quê? Porque eu tô agoniada. Eu quero andar mais rápido aqui. Eu quero ser um piloto de fuga, né? Então, vamos lá. Vamos voltar pra casa, galera. Beleza. Nós verificamos que lá embaixo não tem nada, né? Agora, galera, o outro local que nós vamos investigar vai ser a biblioteca dessa casa. Porque eu duvido que nessa casa tem quatro cofres escondidos. Gente, mas não tem. Eu tenho certeza. Mas vamos tirar a dúvida, né, gente? Porque pra gente ter total certeza mesmo, tem que tirar todas as dúvidas, ó. Por aqui, eu sei que não tem. Vamos usar o Shift P só pra confirmar, ó. Aqui não tem. Aqui só tem... Ô! Eu pensava que era dois cofres aqui, mas são duas máquinas de lavar. Já pensou, gente? Tipo, quebrou a cara procurando os cofres e não tem nada lá dentro. Beleza. Consegui aqui. A gente olhou tudo dessa parte aqui de... Ah, gente. Eu não sei se eu olhei aqui de trás. Deixa eu ver. Aqui de trás. Ah, pode ser que tenha alguma coisa escondida aqui. Não. Não tem. Beleza. Usamos de novo o modo Shift P. Não tem nada aqui. Aqui são aquelas máquinas que a gente viu. Aqui é o banheiro. Não tem nada. Ó. Parte 2, check, né? Confirimos as partes 2. Agora, galera, antes da gente ir pra biblioteca, eu vou aqui pra parte de cima dessa casa. E, gente, aqui nem tem condição da gente olhar nada. Porque de cara aqui não tem nada, né? Só tem essa câmera... Essa câmera... Cômoda. Sei lá o que é que é esse aparador. Aqui. E tem essas camas aqui pra quatro pessoas. Beleza. Aqui no teto eu vou usar o meu poder de Shift P só pra confirmar. Aqui não temos nenhum cofre escondido. Ok. Não temos. Parte 3, check. Agora vamos ver, galera, na parte de baixo da biblioteca pra saber se isso é verdade, galera. Gente, só pra meio de dúvida, eu vou olhar bem aqui de trás só pra ver se tem alguma coisa. Gente, não tem nada. Nada de nada de nada. Beleza. Aqui não tem nada. Aqui eu vou olhar bem aqui só pra me tirar a dúvida, gente. Ó, 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 ó. Aqui aparentemente também não tem nada. Tem um buraco aqui que a gente... Ih! É o buraco lá de baixo. Beleza. Vamos descer então, gente. Vamos descer. Pra que esse livro aqui, ó? Tem que pegar o livro pra estudar. Não, não quero estudar não. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou entrar aqui embaixo na biblioteca. Meu Deus, eu tô com muito medo de entrar nesse lugar sozinha. Beleza. Mas eu vou entrar por conta de vocês, hein? Então deixa o like nesse vídeo que eu tô sendo muito corajosa de entrar aqui só. Eu sei que aqui tem um negócio aqui que acende isso aqui, ó. Que eu esqueci, gente. Eu acho que tem que pegar o computador. Mas não vem o caso nesse vídeo isso agora, né? A gente tá atrás mesmo é dos cofres. Como tem que fazer todo aquele negócio? Pegar computador, lá, 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 pra poder acessar. Eu vou usar o Shift P e vou acessar a sala lá pra ver se tem... Olha! Olha! Ah, ahn! Oh, oh! Gente! Olha a parte de baixo. Aquele computador lá. Eu não sabia a verdade no começo. E eles vieram quando eu era uma criança. Oh, my God! Beleza. Aqui debaixo dessa mesa não tem nada. Ok, galera. Aparentemente não temos nada aqui embaixo. Nenhum cofre, nem nada de nada de nada, né? Agora nós vamos fazer o teste lá do carinha do TikTok. Vamos ver o que se ele falar é verdade. Gente, eu só não coloco o vídeo dele aqui pra vocês verem. Porque eu tenho medo de dar copyright, tá? Porque na vez anterior eu coloquei um videozinho aqui do lado da telinha. E o abençoado foi lá e pediu direitos autorais. Então eu evitei colocar por conta disso, tá? Então vamos lá. Já que ele tava falando que tem que fazer todo o bug, blá, 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 blá. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o bug. E esse bug do hotel abandonado, galera, eu sei fazer de có ele, né? Nem precisa assistir vídeo de TikTok que esse bug eu decorei. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar lá no hospital, na parte da agência do Brookhaven. Beleza? Já tô chegando aqui no hospital e... A pessoa que é ruim de parkour, gente. Ô, menininha ruim de parkour, eu. Beleza? Chegamos aqui. Colocamos fogo na carta. Beleza? Vocês vão ter que colocar fogo na cartinha, tá, gente? Isso é obrigatório pra esse bug poder dar certo. Se vocês não colocarem, eu já tô adiantando, não vai dar. Então coloca fogo na carta. Depois vocês vão entrar aqui, ó, na biblioteca. Aí vocês vão pular aqui em cima e vão pegar esse abençoado desse livro aqui, ó. Beleza? Ah, vocês mexem nele aqui? Aperta F? Não sei se vocês estiverem jogando pelo celular, pode ser de outro jeito. Apertou o F, ok? Vocês vão lá na mochila e vão pegar o computador. Cadê o computador, gente? Cadê o computador? No computador sem medo do inventário? Aqui, meu Deus, na minha cara, o computador aí eu não conseguia ver. Ai, vocês vão mexer, blá, 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 conectar. O que vocês já sabem, né, gente? Ó, ficou verdinho, parte um check, ok. Agora tem que esperar ficar vermelho. Que aí, ó, ativa lá não sei o que lá naquele hotel, gente. Aí vocês vão lá. Beleza, ficou vermelho. Agora eu vou pegar meu overboard e vamos correr lá no hotel. Vamos colocar o que o hotel abandonado tem a ver com três cofres dentro de uma casa. Eu também não sei, mas a gente vai descobrir aqui juntos, tá? Então vamos lá, gente. Eu tinha colocado aquela casa lá. Ah, meu Deus. Eu vou ter que tirar a casa e colocar o hotel aqui, ó. Beleza. Consegui colocar o hotel abandonado. Chegou no hotel, vocês vão tirar essas coisas tudo do inventário de vocês, tá? Gente, tem que ficar só o livro e o notebook, tá? Aí vocês vão pegar esse livro aqui, ó. Beleza. Pegou o livro? Depois de pegar o livro, aí vocês vão clicar aqui nesse quadro. Aí vai fazer um barulhinho, tá? Talvez não fez barulho meu aí pra vocês, que meu volume tá baixo. Aí, ok, né? Aí vocês vão vir aqui. Vão ativar isso aqui, né? Ó, ativou. Beleza. Ativou. Gente, eu achei muito estranho. Da outra vez que eu ativei esse negócio, apareceu uma mensagem aqui do lado. Falando, ai, não sei o quê. Ativou, lá, lá, lá. Só que dessa vez, tipo, não apareceu. Foi nada. Tá estranho esse jogo, eu, hein? Tá bom. Beleza. Não vou tomar água estragada, não. Ok. Ativamos. E agora? E agora, gente? E agora? Eu vou ter que ir lá e colocar outra casa? O que que eu faço? Eu acho que é isso. Ih, essa água tá. Suja? Que nojo. Beleza. Ok. Então, eu vou tirar, né? Deixa eu ligar a TV pra ver se vai aparecer alguma coisa. Já pensou os... Você possui três cofres? Não, não vai aparecer isso. Não, não vai aparecer. Caramba, um computador do lado da TV. Que da hora. Ok, gente. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui essa casa. Ah... Beleza. Eu vou tirar aqui essa casa. Então, vamos lá. Remover. E agora, eu vou lá naquela casa. Diz que tem que colocar na casa 13, galera. De novo, a casa amarela. Aí, tão falando lá no TikTok, gente, que vai aparecer três cofres na parte de baixo da biblioteca. Lá onde tem aquele computador que fala, no princípio, alguma coisa, né, gente? Eu já sabia que eles vinham aqui, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Eu vou direto na parte da biblioteca pra eu não saber se isso é verdade. Eu nem vou ficar procurando cofre em outro lugar. Porque eu acho que isso é mentira, gente. Eu não sei, mas eu acho que é mentira. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na parte da biblioteca. E tchan, 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 tchan. Fica pra cá, né, gente? Fica pra cá. Então, vamos ver. Um. Você acha que isso é verdade ou que é mentira? Eu acho que é muita mentira isso. Mas eu vou testar. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Oxente! Ah, é aqui embaixo. Gente, eu não tô venenada aqui, ó. Só se eu tiver... Só se tiver muito escondido por conta da escuridão. Mas, galera, ó. Aqui tem uma cadeira. E, gente, o cofre é verde. Daria pra ver as letrinhas... Ó, 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 pronto! Olha, galera, tem um espaço secreto aqui embaixo. Olha, ó. Olha, gente. Menino, descobrimos isso. Pode ser, hein? Ah, agora eu tô achando que tudo é possível nessa casa. Acabei de descobrir um lugar novo. Mas, gente, como vocês puderam ver, esse mito aí é realmente um mito, galera. Não tem cofre nenhum aqui nessa casa. Eu acho que essa casa aqui do Brookhaven é a única casa que não tem cofre. Quer dizer, eu acho que tem outras casas também que não tem cofre. Tem cofre em todas as casas do Brookhaven, gente? Deixa aí embaixo nos comentários se vocês souberem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando teu like, boy, teu like, girl. E, claro, compartilhando pra geral. Um super e mega beijo. Tchau, tchau.